Galera, o Obito Chihra sendo revelado pra gente como o Tobi deixa as coisas horríveis que o Homem Mascarado fez, ainda mais horríveis. Ele era ninja da Vila da Folha, ele tinha lá dentro amigos e parentes, né? Tudo isso na vila. Mas nada disso impediu que ele jogasse uma raposa de nove rabos na vila em que ele nasceu, matando gente pra um caramba, incluindo o antigo CC dele, o Minato, e a esposa dele, que era muito amiga dele, a Kushina. Como assim? Essas traições de Naruto não fazem sentido. Tipo, o cara surta, vou trair todo mundo, vou matar geral. Ele não fica com raiva só de quem, sei lá, quem sacaneou ele. Ele quer descontar em todo mundo. Ele ainda ajudou o Itachi a niquilar todo o clã Tihra. E diferente do Tihra, ele não tinha motivos nobres pra isso. Ele só foi lá pra matar. Dane, você acabou, eu quero matar, acabou. Era o clã do Obito, galera. Ele tinha parentes ali. A gente viu no anime que ele tinha uma avó. Ele matou a própria avó. Ironicamente, o Kakashi frequentemente visitava o Memorial do Obito, né? Achando que ele tava morto. E sempre dava a maior moral pra ele. O Obito, que justamente ensinou pro Kakashi aquela frase, né? Que aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. O Obito foi responsável pela morte de muitos colegas, parentes, professores. Tentou até destruir o legado dessas pessoas. Essa virada de casaca com certeza foi de doer.